Oi gente, finalmente hoje eu vou gravar o tour pelo quarto da Júlia Essa daqui é a porta do quarto dela, é o segundo quarto da casa Tá bem ao lado do meu, esse que é o primeiro, que é o meu quarto, que é o segundo E tem o terceiro quarto que fica na cozinha A gente pretendia fazer o quarto dela naquele último lá Só que eu fiquei com um pouco de medo porque ia ficar muito distante do meu quarto E aí mudamos de ideia e deixamos ela aqui no segundo quarto mesmo O de lá é bem maior do que esse daqui e tem janela A vantagem é que o de lá tem janela e o daqui não tem Então essa daqui é a porta Vou abrir aqui pra vocês Aqui é o porta maternidade que eu ensinei vocês a fazerem aqui no canal Ficou bem bonitinho Eu preguei aqui na porta Ficou bem bonito, o nome ficou bem brilhante Eu vou pedir desculpa pra vocês se a imagem ficar muito escura Mas acho que dá pra ver direitinho Então essa é a visão geral do quarto dela A gente deixou bem colorido A gente ia mudar a pintura do quarto, mas também decidimos deixar assim mesmo Vou assim Logo quando a gente entra, fica o cestinho de roupa suja dela E aqui tá uma cestinha que é uma das coisas que ela ganhou essa semana Que eu preciso lavar Pra lavar as roupinhas dela eu usei esse sabonete aqui Que é o sabão de coco, sabão líquido de coco da Urca É bem cheirosinho E eu usei ele E aqui é uma bermudinha que ela ganhou essa semana Que eu preciso lavar pra guardar no guarda-romba Olha que fofa Rasgadinha, tem a barrinha E aqui é uma meia calça branca Eu preciso lavar, tá aí Então eu vou virar aqui Então aqui fica o cestinho de roupa suja dela Aqui não tinha essa parte rosa Então pra ficar mais feminino eu coloquei Isso daqui é fita de cetim Eu colei assim ao redor da pintura azul Pra ficar um pouco mais feminino E aqui tá o berço dela Esse kit berço eu acabei de montar Eu montei só pra gravar o tour pra vocês mesmo Mas assim que eu terminar de gravar eu vou retirar E colocar dentro da embalagem de novo Porque ele já tá lavadinho, tá cheirosinho Então eu só vou montar quando a gente chegar na maternidade Eu vou tirar Então aqui tá o kit berço Esse kit berço eu comprei em um site Depois eu vou postar pra vocês O nome do site aqui embaixo Que eu não lembro de cabeça Então ele é bem simples É de poar, é branquinho e de poar Aqui tem um lacinho que eu preciso pregar as pontinhas Porque veio solto Do mosquiteiro Aqui vem escrita princesa Cabeceirinha Aí veio o travesseirinho Que eu ainda não coloquei a franha Eu vou abrir aqui pra vocês Pra vocês verem o mobile O mobile eu também comprei em um site Ele é assim Tem esses bichinhos Lua, tem o solzinho Tem esse bichinho aqui E a nuvenzinha E ele roda assim E aí ele fica girando Isso aqui ele é de corda Aqui dá a corda E aí ele fica girando É bem fofinho Aqui tem uma almofada Que eu fiz E aqui tem um ursinho Só isso Aqui embaixo ele é branquinho O edredom dele E ele é bem simples Eu fiz uma coisa muito chamativa Porque o quarto já tá bem colorido Então Fiz uma coisinha mais simplesinha Então ficou assim o berço Aqui nessa parte de cima Tem uma abertura Como eu falei pra vocês No último quarto tem uma janela Esse é o único quarto da casa Que não tem janela Então Meu esposo decidiu deixar essa abertura Pra entrar a ventilação Então a janela lá fica aberta E aí entra a ventilação Por essa partezinha aí Então é bem legal Porque também de dia Clareia bastante o quarto Não precisa acender a luz Aqui tá o guarda-roupa A gente comprou um guarda-roupa Bem simples E pequeno também Ele é todo branco Aqui em cima Tem essas caixas De Que é do kit higiênico Higiene delas de madeira Só que eu decidi usar o de vidro Porque eu achei mais higiênico Então eu deixei elas aqui Pra enfeitar Porque eu ainda não coloquei A prateleira Talvez eu coloque Talvez não Não sei Mas eu deixei ali Em cima E ali atrás tem uma vasilhinha Que é com papeiro Escova de Escovinha de lavar na madeira Essas coisas A colher de pau E tal Tá ali dentro daquela vasilha E aqui é o guarda-roupa Ele tem quatro portas Uma gaveta E um sapatê Então aqui nessa parte Como ele é pequeno Foi um pouco difícil De organizar Mas eu fiz de um jeito Que coube tudo direitinho Então nessa parte aqui Então nessa parte aqui Eu deixei as roupas de cabide Então tem um vestidinho Esse daqui Que eu achei muito fofo Ele é bem grandinho Foi a vovó que deu Tem uns vestidos Aqui eu pendurei os vestidos Aqui é um conjuntinho De short Blusa Aqui é outro vestidinho Aqui é um body Que tem que ficar penduradinho Porque é um vestidinho Também Casaquinhos Tem uma blusinha Aqui também E aqui é algum Aqui também tem outra blusinha De manga longa Tem esse vestidinho Que é bem fofo Aqui tem alguns macacões Tem um branco Lilás Alguns macacões Bem fofinhos E aqui tem uma saia Aqui temos Algumas coelhos Aqui são coelhos Aqui manta Manta Uma toalha de banho Aqui temos as toalhas de banho De fralda E mais grossinhas Ali são panos de boca Aqui são alguns sapatinhos Que ela tem Porque assim Eu ainda não tenho certeza Se eu vou ficar aqui em cima Ou se eu vou ficar na casa da minha mãe Então algumas roupas Eu já deixei lá embaixo Pra ficar prevenida Caso eu fique lá Não precisa ficar Subindo aqui toda hora Pra ficar pegando as coisas Então Aqui tá As roupas Que vai ficar aqui E lá embaixo Tem algumas roupas Que eu já deixei lá No quarto Que era meu Nessa gaveta Sapatinhos Desse de paninho Aqui essas meinhas Tipo de sapatilha Desse aqui Aqui tem sapatinhos E aqui são as luvinhas Ali são toquinhas Então eu organizei assim mesmo Nessa parte aqui Nós colocamos algumas fraldas E ali uma térmica Então nessa parte É isso Nessa parte aqui Eu organizei Eu organizei assim Eu organizei de uma forma Que dê pra eu visualizar Todas as peças Que ela tenha Então fica assim Aqui nessa parte Coloquei as calças E eu arrumei assim E dá pra ver Né? Tem uma boa visualização Aqui alguns shortinhos Que ela tem E aqui as calcinhas Eu deixei assim Pezinhas também Que é pra eu conseguir Visualizar todas Essa parte ficou assim Essa parte aqui São os bores Eu também organizei assim Dobradinho Pra facilitar a visualização Alguns bores Eu não separei assim Por tamanho Nem por cores Nada não Coloquei tudo juntinho Até porque não são Bores grandes Muito grandes Aqui temos Algumas camisetinhas Do lado dos bores Aqui são camisetinhas Ali também são camisetinhas E ali são Conjuntos de pagões Aqui Eu deixei os dois cobertores São cobertores daqueles Bem grossinhos Bem fofos Aqui eu tenho um fronha Lençol Lençol de elástico Edredon Aqui edredon Aqui edredon Aqui é a capa do travesseiro Que eu guardei aqui E aqui é um saquinho E aqui embaixo Nós temos mais fraldas Todos organizados Os S lá no fundo Também tem mais Aqui ficou as fraldas Aqui ficou assim E o guarda-roupa E o guarda-roupa é isso Saindo aqui do guarda-roupa Temos essa parede Que é a parede decorada Ali tem um nomezinho Júlia Aqui Temos alguns peixinhos E eu adorei essa estrelinha aqui Que ela é alto relevo Então Ela é bem bonita Nesse canto Ali ainda tem a tomada Que minha esposa precisa Colocar a tampinha Nesse cantinho aqui Ficou a mesinha Com o abajur Ainda falta colocar a lâmpada Ainda tá sem a lâmpada Ele também é desse kit Que eu falei pra vocês Do kit higiene Então ficou ali E aqui é a cômoda Que eu customizei Aí ficou assim Aqui nós temos o porta-fraudas Que eu decidi usar Esse mesmo Aqui temos uma letrinha A letrinha do nome dela Que eu também fiz E aqui tem o kit higiene Como eu falei pra vocês Eu decidi não usar o kit higiene De MDF Porque eu achei Esse de vidro mais higiênico Então eu vou utilizar eles Que é esse daqui Esse vidrinho eu comprei Na casa de R$1,99 Custou R$5,00 Então eu colei A florzinha aqui Só pra não ficar tudo branco E um biquinho aqui Então aqui eu coloquei O cotonete Esse aqui eu coloquei O algodão Nesses de bolinha Esse pequenininho aqui Eu coloquei Aqueles algodões redondinhos Coloquei eles Aqui tem a A combuquinha Pra colocar água Pra molhar o algodão Ela também é de De louça E aqui tem a garrafa A garrafa eu comprei A garrafa normal mesmo Que é uma garrafa térmica Toda branca Também só fiz colar A florzinha aqui E o biquinho Ficou assim E ao redor Eu coloquei Algumas coisas de higiene Então Aqui tem o álcool 70 Opa Álcool 70 Aqui tem o óleozinho De cabelo Ou de corpo Aqui tem uma colônia Aqui tem um sabonete Da cabeça aos pés Que é da Natura Temos um sabonete Também de glicerina Da Granado Um hidratante corporal A pomada Uma tiaçadura Um de a pele Que é pra ajudar Na limpeza também E um alfazeno Então em cima Eu só deixei isso Aqui Tem um álbum Que ela ganhou Do tio Que é o álbum do bebê Que ainda falta Eu ainda não comecei a escrever Eu preciso escrever E aqui tem um álbum De fotos Que ela ganhou Da minha amiga Minha amiga Ju Aqui tem um uncinho Que é um leãozinho Coloquei aqui E aqui vamos As gavetas Nessa primeira gaveta Tem as lembrancinhas Dela De maternidade Que eu também Já liberei um vídeo Aqui no canal Ensinando E aqui tem Algumas lembrancinhas Em especial Que eu fiz Eu já coloquei o nome E tem um cheirinho Maravilhoso Então é a mesma coisa É um chaveirinho Só que tá aqui dentro Desse vazio Com essas Bolinhas perfumadas Que esqueci o nome Mas tem um cheirinho De alfazema Então eu coloquei aqui dentro Que é pra dar Para as médicas Que estão acompanhando Eu fiz três Aqui tem as coisas Algumas coisinhas De cabelo Também Que são esses Dois chapéizinhos Que eu ainda preciso lavar Que ela ganhou Da vovó Então tem Esse Amarelinho E esse Rosinha aqui São grandes Também Vai demorar um pouco Para ela usar Aqui tem Algumas tiaras De cabelo Então As tiaras dela Embaixo Eu acho que eu nem abri ainda Tem vermelhinha Azul Roxa Tem bastante Couto Tem a lilásinha E ali Alguns Lacinhos Também De cabelo Primeira gaveta É isso A segunda Gaveta Tem algumas coisas Tem uma madeira Tem termômetro Chuquinha Tem essa fitinha Aqui Porta bico Chupetas Prendedor de bico Aqui tem Tem esses Funil Aqui tem Escovinha Também Aqui tem uma caixinha Aqui tem bico De uma madeira Tem várias coisas aqui Eu deixei azul mesmo Porque Eu não sei se ela vai pegar Uma madeira Mas Se ela pegar Depois eu compro Para as rosinhas Então por enquanto Vai ficar essas azuis Para ver se ela vai pegar E aqui tem algumas coisas De higiene Tem estoque de algodão Tem esses algodões aqui Que é facial Aqui tem lenços umedecidos Tem uma saboneteira Aqui tem outro shampoo Dois em um Aqui tem um sabonete Em barra da granada Aqui tem fotonete Aqui tem outro sabonete Aqui tem mais lenços umedecidos Então aqui ficou Algumas coisas de higiene E nessa última gaveta Aqui só tem embalagens De presentes Que ela ganhou Então Eu guardei aqui As embalagens E tem uma toalha de praia Ali também Que eu deixei ali Então na cômoda É isso Assim Voltando aqui Eu esqueci de mostrar Tem a poltrona Então ela veio dessa cor Essa é a almofada De amamentação Que ela é tamanho M E aqui Ela veio com esse forro Que eu ainda estou pensando Se eu vou usar O forro é branco Então eu lavei Está bem lavadinho Estou pensando Se eu vou usar ou não Talvez eu deixe ela assim mesmo Sem o forro Ela é assim E aqui ao lado da cômoda Tem a banheira dela Ali embaixo Tem a lixeirinha E aqui é a banheira Aqui tem as malinhas Da maternidade Ainda não coloquei tudo Falta colocar algumas coisas Então eu vou terminar De ajeitar Para gravar um vídeo Talvez o vídeo Da mala de maternidade Saia primeiro Do que esse tour Então aqui tem as malinhas E ali a minha E aqui tem essa nuvem De feltro Que eu mesma fiz Então ela é assim Bem fofinha Eu colei aqui Porque fica Em cima do trocador Então fica fácil De enterter o bebê Na hora de Fazer a troca Ficou assim E aqui termina Aqui vai a porta Aqui terminou O quartinho dela É bem pequenininho Mas a gente fez O máximo possível Para ficar bem aconchegante Então aqui Está o bercinho O guarda roupinha A cadeira A cômoda E aqui o trocador E a banheira Então ficou assim Então ficou assim Eu espero que vocês Tenham gostado Um quarto muito simples A gente tentou Fazer o máximo possível Para ficar bem aconchegante Para ela Já está tudo prontinho Só esperando A chegada Da minha baby Julia Então é isso Eu espero muito Que vocês tenham gostado Um beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau